Oi, todo mundo do canal Feminices da Grazi, tudo bem com você, gente? Por aqui tá tudo 100%, graças ao bom Deus. E hoje eu vim mostrar pra vocês umas roupinhas que eu comprei pra Elis lá no ar. Fui taxada, tá, gente? Vou contar essa história pra vocês daqui a pouquinho. Espera aí. Olha, gente, essa é uma compra que eu fui taxada. E fui taxada num valor muito alto, mas eu acho que a bobeira foi minha. Olha, eu comprei acho que oito ou nove peças de uma vez pra Elis. Empolguei com o negócio, esqueci de dividir entre dois carrinhos. E aí veio esse pacotão. Eu paguei a taxa porque eu achei que valia a pena, porque eu gostei muito das roupinhas. Já entrei com o pedido da Shein de 50% e conto pra vocês como é que vai funcionar isso depois no próximo vídeo, tá? Porque eu ainda não tive resposta, chegou ontem, né? E aí vamos ver como é que vai ser. Eu trouxe pra mostrar pra vocês essas roupinhas aí que foi uma compra que eu fui taxada. Mas eu acho que foi mais descuido meu que da Shein, realmente, ou da alfândega ou de qualquer outro lugar. Bom, vamos ver as pecinhas que valeram a pena a taxa de pagamento. Eu vou tirar tudo aqui, ó, porque foi realmente uma comprinha exagerada. Tudo junto, não compra só. E aí não tinha como fugir da dona taxa. Bom, gente, desculpa se vocês ficarem vendo aí essa tosse, porque eu tô com uma sinusite já tem duas semanas que não melhora, tá? Mas fazer o quê, né? Calor num dia, frio no outro, não há organismo que resista. Bom, primeira pecinha que eu vou mostrar pra vocês já tava no meu carrinho, gente, há muito tempo. E eu resolvi comprar dessa vez porque ela tinha tido um descontinho lá, tava mais barato do que quando eu coloquei no carrinho. Que foi essa blusinha de onça com essa menina toda metida na frente. Eu sempre achei ela linda. Eu fico pensando num tênizinho branco, uma calcinha jeans. Olha, não é? Fofa demais a blusinha. Essa daqui, gente, eu comprei no 4 anos, ó. A Elisa é muito miudinha, então normalmente eu compro roupinha de 4 anos pra ela e no máximo 5. Mesmo assim, as de 5 ficam grandes. Então essa aqui provavelmente vai ficar certíssima nela, ó. É uma croppedzinha. Bom, nossa próxima peça foi um vestidinho. Também acho que vai ficar pequenininho, mas eu gosto das coisas mais certinhas nela mesmo. Porque ela já é muito miúda, se eu colocar muito grande vai ficar pior ainda. Ó, é um vestidinho amarelo. Com esses apliques de florzinhas coloridas. Ele é de alcinha, gente. O tecido não é aquele maravilha não, tá? É aquele poliéster bem plastificado mesmo. Mas pra roupa de criança eu acho que tá super ok. Não desbota, né? Já ajuda bem. E é fácil pra lavar também, pra secar. Então eu acho que super ajuda aí nas roupinhas infantis. Esse daqui eu comprei 4 aninhos também. Todo mundo tá achando que vai ficar pequeno, mas é porque a Elisa tá mais compridinha. Então provavelmente vai ficar curtinho. Mas eu gosto de vestidinho mais curtinho nela mesmo, então eu acho que vai super dar certinho. Atrás, gente, ele não tem a florzinha, ó. É lisinho. Só na frente que tem esses apliques que fofureceram a roupa, né? Eu adorei. Eu gosto de coisinha colorida pra menina. Bom, nossa próxima pecinha, deixa eu pegar as que são peças únicas primeiro, que aí depois eu mostro pra vocês os conjuntinhos que estão arrasando. É essa aqui, ó. Que também foi uma blusinha de malha bem basiquinha. Mas eu achei ela tão romântica. Olha que bonitinha, gente. Cheia de coraçãozinho. Essa daqui tá sem etiquetinha. Deixa eu ver se aqui embaixo tem. Não, aqui embaixo tem etiquetinha. Também é quatro anos. Mas essa é uma blusinha de malha normal, compridinha. A malha é muito gostosa, tá, gente? Gostosa, gostosa mesmo. A manguinha é normal, ó. Não tem punho. Na golinha tem punho. Eu achei ela fofinha, fofinha. E eu acredito que vai ficar linda também. Com alguma roupinha assim mais fashion na Elisa. Agora, bora, vou mostrar o último vestidinho e depois bora pros conjuntos. Olha, esse próximo vestidinho é daqueles que a mãe gosta, sabe? Tem um monte no guarda-roupa desse tipo, coloridaço. Aquele vestido que quando você sai na rua, todo mundo percebe que você tá muito feliz. Exatamente esse. Olha só esse vestidinho. Ele é um vestido de manguinha bombaste. Olha. Todo cheio de flores. Muito colorido, gente. A estampa dele é linda. Olha, são florzinhas. Sol, florzinhas, borboletas, todas em cores muito fortes. Aqui ele tem esse elásticozinho que vai ajudar a ficar justinho no corpo dela. E embaixo é uma sainha toda profuxa. O tecido, gente, também é um poliéster, mas é um poliéster mais enrugadinho. Deixa eu ver se eu consigo chegar pertinho pra vocês verem. É um poliéster diferente. Ele parece que tem um enrugadinho, sabe? Mas é um tecido muito bom. Não parece ser muito de calor, não. Parece ser uma roupinha mais quentinha aí pra uma meia estação. Mas eu achei ele fofo. Olha que vestido fofo. Não é lindo? Lindo, 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 lindo. Aprovadíssimo esse. Deixa eu ver que tamanho que eu pedi. Pois eu vou tentar colocar pra vocês lá no Instagram. Quem não me segue lá é arroba feminices da Grazi. A Elis com eles, gente. Porque criança experimenta a roupa. Não tem noções. Ela não tem a paciência. Ó, quatro anos também. Deixei em. Ela não tem paciência. Mas aí eu vou postar as fotos lá. Assim que ela vestir e tal. Pra vocês acompanharem lá. Pra vocês verem como que ficou no corpinho. Deixa eu dar a minha potoquinha de mamãe. Que já vai fazer... Já vai estar fazendo cinco anos semana que vem. Mas ainda é muito miudinho. O que eu também não acho ruim, não. Porque eu acho bonitinho, menininha. Miudinho. Bom, agora nós vamos para os conjuntos. Esse aqui, gente, é um conjunto de menina elegante. Sabe aquele conjunto de menina charmosa? É esse. Olha que fofurinha. É uma blusinha crópede com essa gravatinha. Tem como tirar, tá, gente? Ela é encaixadinha no botão da blusa, ó. A gravatinha. Mas eu acho que ela dá todo um charme, assim, meio anos 50 pra roupinha. O tecido parece um linho. É uma lãzinha, na verdade, olha. É uma lãzinha toda trançadinha. Tem esse detalhezinho aqui de viludo atrás, ó. É um detalhezinho de viludo mesmo. Tanto nas manguinhas, quanto na gola, quanto na barriguinha. E a sainha lisa de tudo, olha. Rodadinha. Com elástico atrás, pra servir nas gordinhas e nas magrinhas. Com esse cos lindo na frente. E esse tecido muito, muito legal. Que é realmente uma lãzinha. Ele tem um pouquinho de brilho, tá, gente? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Parece que tem um branco meio prata no meio, na linha. Mas é bem bonitinho, gente. É um doce esse conjuntinho. Olha isso. Não é daquelas meninas charmosas, anos 50? Eu achei ele lindo, lindo, lindo. Foi um dos motivos pelo qual eu paguei a taxa. Porque eu queria muito ver esse conjuntinho ali. O próximo conjuntinho também é fofura pura, né? O furômetro aqui tá pulando. Que é esse, gente. Xadrezinho. Com essa golinha de bala. Olha que fofura. Atrás ele é lisinho. Também comprei no 4 anos. Esse aqui já parece um linho. Mas não é um linho muito trabalhado, não. É aquele linho bem, bem natural mesmo. Então, ou seja, é uma roupinha que não esquenta, né? É uma roupinha mais de calor. É a blusinha. E a parte de baixo também é uma sainha rodada. Olha que fofurinha. É uma sainha rodada toda pliçada. Vocês estão vendo as pinças aqui, ó? Cheia de pinça. E ela pliça, né? De tanto pinça, ela fica pliçadinha, ó. Dá várias camadinhas de pliçado. Vocês estão vendo aqui, ó? Pliçado, pliçado. Então, assim, é uma sainha super linda. Com essa blusinha também super fofa. Gente, eu acho que isso aqui vai ficar um estouro. Não sei se é porque eu sou mãe, né? Mas eu adoro coisas de menina. Eu sou totalmente apaixonada por coisas de menina. E por último, dessa remessa de roupa que veio lá da Elis. Tem esse conjuntinho. O pano é aquele poliéster plástico, né? Que eu já falei com vocês. Mas eu não acho que é ruim para roupa de criança. Porque seca rápido. Que é uma calça. Ó. Uma calça que tem punho embaixo. Cinturinha apertadinha com elástico. A calça tem um coso até bem comprido, olha. Né? Parece que ela vai ficar mais saruel, né? Outro dia custei para lembrar. E aqui tem um bolsinho dos dois lados. Bolsinhos de verdade. Ó. É a calça. E por cima... É uma camisetinha. É uma batinha, na verdade, né? É uma batinha. Camisetinha. Com o elástico para segurar o peito. E uma batinha bem soltinha. Então, ela é a batinha soltinha com a calça saruel. Fofura pura. Né, gente? Fofura pura. Vamos ver que tamanho que eu comprei? Esse aqui já não foi na idade, ó. Tamanho 100. Normalmente, aí eles vestem isso, tá, gente? Tamanhozinho 100. Mas, assim, amei, amei, amei. Cada uma dessas pecinhas, para mim, arrasou a dona Cheinha nas pecinhas infantis. Depois, me segue no Instagram. Vou colocar aqui embaixo, como que é o arroba, para vocês verem a Elis com essas roupinhas. Assim que ela tiver um pouquinho de paciência, eu vou vestir nela, tirar a foto e colocar para vocês lá no Instagram. Então, não esqueça de me seguir também por lá, tá bom? Olha, muito obrigada por ter ficado comigo aqui. Vou colocar o link das pecinhas aí na descrição ou no primeiro comentário, tá? E, mais uma vez, peço para você se inscrever no canal, se você não é inscrito. Passar esse vídeo para a gente que gosta de coisinhas da Cheinha, que aqui sempre tem. Plus Size Casa Criança e Papelaria da Cheinha. Pode vir aqui, que aqui tem. E tem coisa diferente também. Tem coisa para mulher dona de casa, tem coisa para mãe, tem um monte de coisa do nosso universo feminino que passa por aqui nesse canal, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!